Não me sinto amado por Deus. Você já pensou isso? Sou o pastor Lázaro Leisson e nós vamos pensar agora, biblicamente, sobre vida cristã. Este é o canal da Consciência Cristã e estamos na série Devocionais Vida Cristã. Não esquece de se inscrever no canal e nos ajuda também a compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto. Vamos lá, a reflexão? Então, nós vivemos em uma geração que tem corrompido o conceito de amor de maneira muito forte. Isso tem afetado a nossa forma de enxergar a Deus e o amor de Deus por nós. Vivemos na época em que sentir é mais importante que o pensar e o achar é mais importante que os fatos. E isso tem fragilizado a fé de muitos cristãos no mundo afora. Você já deve ter ouvido as seguintes frases. Nosso relacionamento terminou porque o amor acabou. Não sentimos mais nada um pelo outro. Ou então já ouviu, estou seguindo meu coração para encontrar a felicidade. Não tenho medo de afirmar que quem assina essas duas frases embaixo é o diabo. E muitos crentes têm seguido seus ensinos por meio de filmes, séries, novelas e tudo o que se tem hoje. Será que as Escrituras nos ensinam isso? É claro que não. Sabemos que em 1 Coríntios capítulo 13 é dito que o amor jamais acaba. E Jesus em outro momento diz que o nosso coração é mais enganoso de todos e que dele provém o que há de pior nos sentimentos e atitudes humanas. Como então eu posso dizer que o que estas frases estão dizendo são verdade? O pior é guiar minha vida por estas supostas verdades do mundo e deixar de seguir a palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas o que isso tem a ver com o fato de não me sentir amado por Deus? Primeiro, porque sentimentos provêm do coração. E segundo as Escrituras, o coração não deveria ser algo muito confiável, pois os sentimentos são voláteis e alteram de acordo com o nosso dia, nossa biologia, nossas preferências e as mudanças da nossa vida. Você não vai achar em nenhum lugar nas Escrituras nos dizendo que nós devemos sentir o amor de Deus por nós. Mas não se trata de sentimento, pois conforme as Escrituras, o amor não é um sentimento e não deveria ser sentido para ser real. Se eu então acho que eu preciso confiar no meu coração e que se o meu coração está sentindo o amor de Deus para então entender que Deus me ama e a partir disso me afirmar nessa verdade, isso vai me levar a um relacionamento inconstante com Deus. E eu vou estar apoiado nos meus sentimentos, no meu coração, para prosseguir. Coração este, que segundo as Escrituras é enganoso. E então eu entro em uma situação complicada, porque eu passo a ser o guia da minha própria fé, e não o Senhor através das palavras e das afirmações que a palavra faz. Porque eu afirmo que o amor não é um sentimento. Por que eu digo isso com tanta firmeza? Porque eu creio fortemente que as Escrituras nos ensinam que o amor é uma decisão que leva a uma ação. Uma decisão que leva a uma ação. Amar é agir e decidir agir para benefício do outro. Vamos para um texto que deixa isso muito claro, e é um texto muito conhecido por muitas pessoas. É João capítulo 3, verso 16. Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se esse texto fosse escrito pelos que hoje em dia pregam determinados evangelhos, hoje nós veríamos ele da seguinte forma. Porque Deus amou de tal maneira que cantou uma canção apaixonada para nós. Deus nos amou de tal maneira que postou uma declaração de amor para nós. Saltou coraçõezinhos de Deus em nossa direção. Ele nos abraçou e beijou com todas as forças de sua alma. E por aí vai. Não estou dizendo aqui que as emoções não são importantes. Não me entenda mal. Mas eu estou dizendo que o amor de Deus não foi demonstrado por emoções, mas por ações. Deus mostra o seu amor por ações. Deus amou que deu. É o que João 3, verso 16 diz. Deus agiu em benefício nosso, abrindo mão de sua vida por nós, da vida de seu Filho por nós. Deus agiu enviando seu Filho para morrer por nós, se doar por nós. O amor levou a uma ação e esta ação levou a um benefício de outros, em detrimento da dor daquele que amava. Amar é se doar por alguém que não merece, pois o amor não se apoia no que pode receber, mas no que pode doar. O amor reside em quem ama e não em quem é amado. Portanto, nós vemos em Romanos 5, 8 essa verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não muda, isso é um fato. Não existe nada que você venha a fazer, que você venha a dizer, que faça Deus te amar mais do que Ele te ama. E nem amar menos do que Ele te ama. Pois a prova do seu amor não são os seus sentimentos pessoais, mas são os atos soberanos de Deus que provam o quanto Ele nos ama. Então, quando você não conseguir mudar o fato de que Jesus morreu por você, então você também não pode mudar o fato de que Deus te ama. O amor de Deus está firmado em quem Ele é e não no que você faz, e sim no que Ele fez. Então, quando você se achar menos amado por Deus, lembre-se que o Filho dEle morreu por você, para que você tenha comunhão com o Pai. E por isso, não existe amor maior do que este. Se você racionalizar isso, você sentirá sim o amor de Deus por você, e se alegrará com isso, pois suas emoções não te comandarão, mas a palavra de Deus e a mente de Cristo formada em você mudará o teu coração e assim os teus sentimentos. Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto